Música Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Linhas e Lãs Cost Corrente Produtos para Artesanato Kit Papéis Filipe Erson Estêncio Opa Criando Arte Produtos para Scrapbook Toque e Cri Tecidos e Feltro Santa Fé Realização Caçula Artesanato Caçula sempre com você Olá, bom dia Estamos começando mais um Programa Artes na TV E olha, o programa de hoje está muito bacana Você que gosta de EVA Ou quer aprender a trabalhar com EVA Vai ver a aula da professora Samanta Olha só que bacana Ela faz bonecas em EVA E utilizando garrafas de vidro Com a linha de produtos de EVA da Kit E também a professora Andréia Branquinho Da Filipe Erson Que vai ensinar você a fazer uma caixa surpresa Com os papéis Filipe Erson Você não pode perder Está muito legal Fica ligadinho Que nós voltamos já já A caçula está chegando mais perto de você Agora Você tem caçula Em Copacabana Barra da Tijuca E você precisa conhecer a nova loja da caçula na Saara Toda climatizada Escada rolante Elevador Novas salas de cursos Com tudo o que você já conhece Maior variedade Preço e produtos de qualidade Em papelaria Informática Informática Aviamentos Artesanato Produtos para carnaval Festas Bijuteria E muito mais E nossos colaboradores Estão preparados para atendê-lo Você também encontra lojas da caçula em Campo Grande Bangu Niterói Alcântara Petrópolis Resende Faça-nos uma visita Mais informações www.caçula.com E fique ligadinho na caçula Vem muito mais novidades para você Cliente caçula Aguardem Caçula Sempre com você Você já conhece a Coats Corrente? Ela está presente no dia a dia dos brasileiros Há mais de 100 anos Produzindo e distribuindo fios Zíperes E acessórios para as artes que você faz A Coats oferece produtos de qualidade e tradição Dentre as linhas mais famosas Está a Cisne Que apresenta uma infinidade de novidades Para te aquecer no inverno A coleção de fios especiais Cisne Se destaca pela sua variedade e excelente qualidade Sempre desenvolvida com todo carinho e capricho Para nossos clientes São mais de 30 fios confeccionados especialmente para você Que adora produzir lindos trabalhos manuais Conheça a nova coleção Cisne E encante-se você também Acesse novas ideias e receitas Para as suas próximas artes no site www.coastcraft.com.br Ou na página do Facebook Coats Corrente Brasil E neste passo a passo nós trouxemos a professora Samanta Gomes Que dá aula nas lojas da Caçula E que hoje trouxe uns trabalhos de EVA muito diferentes Que são bonecas feitas com garrafas reutilizáveis E também com o conceito afrodescendente Bom dia Samanta É um prazer recebê-la aqui no Programadas na TV E ainda mais com esses trabalhos novos que você trouxe para a gente ver Fala um pouquinho de como é que você desenvolveu essa técnica de reutilizar Garrafas com EVA Sim, eu estava pesquisando na internet Alguns trabalhos sobre os africanos E aí eu tive a ideia de estar utilizando Eu tinha umas garrafas já em casa E queria dar um fim naquilo Então, peguei algumas garrafas que tinham de azeite Suco de uva Vinhos E comecei a fazer E criei essa boneca Em cima de trabalhos recicláveis E aí você fez toda uma linha afrodescendente Muito bonitas as bonecas Que servem como decoração Pode ser dada de presente Muito legal E vamos lá O passo a passo de hoje Então, a primeira coisa que você vai estar utilizando É uma garrafa Eu escolhi essa garrafinha aqui Mas você pode fazer de vários tipos de garrafa, tá? Então, vamos utilizar duas bolinhas Tamanho 20 de isopor Com a cola quente Você vai colar abaixo da linha do gargalo, tá? Vai passar um pouquinho de cola quente E vai estar colando aqui abaixo da linha do gargalo Feito isso Você vai pegar uma tirinha de EVA marrom Esse trabalho Ele não precisa de moldes Vamos utilizar Um pedacinho de EVA Não tem medida Somente o que possa cobrir o outro lado da garrafa, tá? Eu vou utilizar uma prancha Mas você em casa pode estar utilizando um ferro de passar roupa Uma prancha de cabelo que você já não usa mais Então, ó Você vai aquecer o EVA E vai vir aqui, ó Puxando para cima Dessa forma aqui E com a cola instantânea Você vai colar somente onde tem o vidro e o EVA Tá? Então, depois que estiver coladinho Você vai vir aqui e tirar o excesso Aí você vai passar para o passo Do tecido Mas aqui já estaria colado o EVA, tá? Então, para chegar nesse nível aqui Com o tecido É muito fácil Você vai pegar a garrafinha Qualquer garrafa, né? E vai colar da seguinte forma Eu estou utilizando a malha flexível Que é a melhor Assim, no meu entendimento Para desenvolver esse trabalho Achei bem melhor, tá? Então, vamos lá, gente Vocês vão deixar mais ou menos Um centímetro para fora da garrafa Por quê? Depois Com esse tecido Você vai fazer um acabamentozinho No finalzinho da garrafa E até mesmo para não Estar arranhando o seu móvel No caso, né? Que nem está essa Esse passo aqui já está adiantado Tá? Ó, você vai enrolando Colando e vai puxando Agora Depois que você chegar aqui É muito fácil Você vai passar a cola quente E vai fazer isso aqui Vai dar uma dobrada E vai esticar Para fazer o decote Da boneca Você vem aqui, ó E sobe Está aqui para vocês poderem ver melhor Esticar e faz a parte Do acabamento Assim Aqui atrás Você finaliza Você pode fechar aqui, ó E cola Ou corta E faz o acabamento Aí a gente já vai estar nesse passo aqui Ela já vai estar toda decorada Aí você bota um aviamento Que você queira E tem em casa também Para fazer a decoração Então vamos agora para o passo do braço Você vai pegar Um quadradinho De EVA Não tem medida Mais ou menos uns 5 centímetros De largura Agora o tamanho Fica de acordo com a sua garrafa Como a minha garrafa É pequena Como a minha garrafa É pequenininha Então vou vir fazer aqui, ó Vou medir Mais ou menos O tamanho que eu quero Eu vou tirar Vou cortar aqui A forma de enrolar Muito simples Você vai estar Enrolando assim Bem fininho O mais fino possível Porque a africana Ela tem esse diferencial na boneca O bracinho dela é fininho, tá? Fica mais bonitinho Se você botar uma coisa Muito grosseira Não fica legal Então, ó Você dá uma enroladinha Faz um canudinho E faz isso aqui, ó Enrola devagarzinho Para finalizar Você vai pegar cola instantânea E vai estar passando Aqui no finalzinho E termina enrolando Só isso E segura Aí o seu bracinho Já vai estar pronto Vai estar um canudinho Dessa forma aqui, ó Tá? Então A única coisa Como eu falei Que você vai precisar de molde É uma mãozinha Mas aí você pode fazer redonda Faz os dedinhos Aí fica a seu critério Tá? Você vai fazer o seguinte Com a prancha Com o ferro Você vai botar Ela pra estufar um pouquinho Só isso, ó Subiu Ela já pegou esse movimento Você agora Com a cola instantânea Aqui, ó E a mãozinha Vai ficar pronta Vai ficar dessa forma aqui Aí o seu bracinho Já vai estar pronto Agora a gente vai fazer A parte da modelagem Da cabeça Eu usei um alfinete Pra fazer o nariz Da boneca Tá? É bem facinho Aí eu uso um conezinho Pra você poder modelar Isso agora É a parte mais fácil também Muita gente tem Né? A preocupação De como fazer a cabeça Da boneca É só você aquecer O EVA Nesse caso aqui Essa boneca Não tem as duas partes Né? Que seria a parte do rosto E a parte do cabelo Então eu não vou me preocupar Em ter que modelar Até a metade Então eu vou modelar ela Até onde eu conseguir Porque eu vou utilizar O turbante Vou passar cola quente Aqui Na boneca Ela vai ficar Dessa forma aqui Aí ela vai estar assim Vou tirar o excesso Do EVA Ela vai ficar Dessa forma É a hora em que a gente Vai estar fazendo O nosso turbante É muito fácil Tá? Agora pra fazer o turbante Tem várias formas Tá? Eu vou ensinar A mais fácil Você abre Assim Ó Coloca o seu dedo Por dentro E dá uma girada Aí você vai Enroscando o tecido Devagar Deixando o acabamento Certinho E aqui No finalzinho Você simplesmente Encaixa o tecido Aqui dentro E vai estar pronto O turbante Dessa forma aqui Eu já tenho Uma cabecinha pronta Que tá aqui Aí você só vai encaixar A cabecinha Da boneca E ela tá pronta Como eu falei Você pode usar Vários tipos De tecido E aviamentos A decoração Fica por sua conta Sua criatividade Também Espero que vocês Façam lindas peças Com essa aula E ganhem muito dinheiro Com esse artesanato É isso aí E olha gente É uma nova modalidade De você poder Reutilizar materiais E fazer peças bonitas Samanta Quais são os dias Que você dá aula Na loja caçula Então eu tô toda terça-feira Na loja caçula Do centro A partir das 10 horas Da manhã E 2 horas da tarde E na caçula De São Cristóvão Toda quarta-feira Das 9 da manhã E a segunda aula É às 13 horas Vocês podem ligar Pro número que tá aparecendo aí E vocês vão ver E vão poder agendar O horário da aula E o dia que a Samanta Tá nas lojas da caçula E toda essa linha De material que vocês Viram a Samanta Trabalharem Vocês encontram Nas lojas da caçula Ou seja Tem tudo Pra você fazer O seu artesanato Super bacana Samanta Eu queria agradecer Mais uma vez A sua presença Muito obrigado E olha Continue inventando E continue trazendo Aqui pro Programa Mais na TV Essas novidades Que o pessoal lá de casa Adora e gosta de fazer Pessoal O Programa Mais na TV Fica por aqui Daqui a pouco A gente volta Com mais novidades Pra você A kit Possui mais de 15 mil itens Entre Artesanato Aviamentos Carnaval Tecidos Bijuteria Ferragem Festa Desenho e pintura Papelaria Informática E não para de crescer Nosso compromisso Tem sido superar As expectativas Dos nossos clientes Fornecendo produtos De qualidade E somado a isso Há preocupação De buscar produtos Com boa relação Custo-benefício Para atender As demandas E necessidades Do segmento Os produtos Kit São encontrados Em diversos estados Tendo sempre Os principais Atacadistas E varejistas Como parceiros Na comercialização Kit Sempre na moda Há 51 anos A Acrilex Vem atuando No mercado De tintas É considerada A maior fábrica Da América Latina No segmento De tintas Para manualidades E está também Entre as maiores Empresas Nos segmentos De tintas Artísticas E escolares A liderança Da linha Para tecidos No mercado Nacional E a boa aceitação No competitivo Mercado Internacional Comprovam A excelente Qualidade Em respeito Ao consumidor Acrilex A caneta Acrylpain Com sua super cobertura E resistência A lavagens É ideal Para pintar E marcar Permanentemente Tecidos de algodão Com ela Você poderá Marcar e pintar Tecidos como Camisetas Panos de copa Tênis Enfim Uma infinidade De aplicações Você poderá Também aplicá-la Em papel Papelão Isopor Madeira Gesso E cerâmica Disponível Em 12 cores Canetas Acrylpain Mais um produto Da Acrylex Uma tinta Para cada ideia A Opa Criando Arte É a maior fabricante De extensos do Brasil São mais de 1.300 formatos E temas De diversos tamanhos A coleção Wall Extensio Para paredes e móveis Também podem ser Utilizados Para pinturas Em diversas superfícies Telas Tapetes Tecidos E objetos Decorativos A Opa Investe em tecnologia De corte a laser Proporcionando produtos De excelente qualidade Com mais detalhes A preços competitivos Os estênseis Opa Também estão presentes Na América Latina E Europa Levam a assinatura Da artista plástica Mayumi Takushi Conheça a coleção 2016 Você vai adorar Estênseis Opa 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 Andréia Branquinho. Tudo bem, Andréia? Tudo ótimo. Prazer em recebê-la aqui no programa Arte, você vai ver? Prazer é mesmo. E o programa passado, a Andréia fez vários tipos de convites, convites surpresas, né? E também trouxe essa caixa, que é uma caixa surpresa, né? Que foi feita com qual papel, Andréia? Olha, aqui eu usei o craft e usei o artes de 320 gramas na cor marfim. E olha só que linda que é. E o segredo dessa caixa, eu vou mostrar pra vocês, mas com essa aqui, que é uma outra caixa com a mesma técnica que ela vai ensinar hoje, olha que bacana que ela é, ó. Ela abre e tem uma série de surpresas. Fica muito legal pra você dar uma surpresa na festa que você vai promover, não é isso? É. E aí, Andréia, vamos lá. Qual é o primeiro passo pra poder fazer essa caixa surpresa hoje? Olha, nós precisamos de duas peças no tamanho 10 por 30, tá bom? Então, nós vamos cortar o nosso papel artes, porque o artes, ele tem 320 gramas e ele é necessário pra gente poder colocar uma caneca, né? Um objeto maior. Então, nós vamos cortar na medida de 10 por 30, ok? Então, vamos lá. Então, você vai pegar a sua régua, a sua tábua de corte e você vai vir aqui, ó, na horizontal, tá bom? Na horizontal, você vai medir 10, ó, 10 e 20, tá? Nós precisamos de duas peças de 10 centímetros, ok? Nós vamos usar toda a extensão do papel. Então, agora nós já vamos pro estilete, tá? Nós já vamos direto pro estilete, já vamos cortar essa peça. 320 a gramadura, tá bom? 320 gramas, porque é um papel mais resistente. Todas as peças dessa caixa, esse modelo, ele precisa ser sempre nessa gramadura, tá? Agora, nós precisamos medir 10 e 20. Nós precisamos ter 3 quadrados de 10 centímetros, ok? Então, você já pode pegar aqui na tua própria... com os dois papéis juntos, ó, você já vem com o teu boleador e já marca esse papel. Medida de 10, tá bom? Agora, a medida de 20. Vamos lá, medida de 20. Nós já temos agora esse papel marcado, nós vamos dobrar, ok? Nós vamos dobrar esse papel, ó, nós precisamos que esse papel fique assim, as duas partes. Você não precisa usar a dobradeira, pra ele não ficar muito marcado, porque a gente precisa que ele depois abra, né? Então, ele vai ficar assim, ó, as duas peças. Ok? A colinha agora, ó, vamos usar a cola. Não precisa ser muita cola também, é uma cola suficiente pra... pra juntar as duas peças. Centraliza bem, tá bom? Centraliza bem a tua peça. Ó, a cola dá esse tempo, né? Pra gente centralizar, ó, dá uma puxadinha aqui. Vê se ela tá bem centralizada. Pronto, ó, a tua base já tá montada, ok? A base já tá montada, ó. Então, nós vamos agora pra tampa. A tampa, tanto você pode fazer com o Filicolor de 180 gramas, como você pode fazer com o Arte de 320, ok? Porque a tampa não vai pegar nenhum peso, né? Então, vamos fazer agora com esse lindo pink aqui, 14,5 por 14,5, tá bom? Você já pode vir direto com o estilete e já fazer o teu quadradinho de 14,5 por 14,5. Essa medida é pra que a... a sua tampa tenha uma folga, né? Pra você poder fechar ela direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós precisamos de 2 centímetros de cada lado dessa tampa pra fazer a aba, tá bom? Então, vamos lá. A medida de 2 e a medida de 12,5, ok? E assim você vai ter uma aba de 2 centímetros. Se você quiser uma aba maior, você vai ter que aumentar toda a medida da caixa, tá bom? Aí você acrescenta aí 1 centímetro, 2 e você vai ter uma aba mais larga, se você quiser, ok? Vamos lá. Agora, o dia dos professores tá chegando, né? Nós temos um lindo papel coruja, o decor coruja lindo, que você pode usar, aqui ó, dobrando a nossa caixinha, tá bom? Você vai ter uma tampa bem... bem certinha pra colocar na tua caixa. Agora o corte. O corte é importante a gente lembrar, né? Como da outra vez, ó. Se cortou desse lado, corta desse lado também, ok? Ó. Ok? Se cortou de um lado, corta do outro também, tá bom? A gente vai ficar com essa caixinha aqui. E agora é só passar a cola. E você já tem a tampa da sua caixinha. Nós temos diversos papéis decor que você pode usar pra decoração. A decoração fica a seu gosto, a seu critério, né? Como eu já disse, tá chegando o dia do professor, você quer dar uma lembrancinha pro professor do seu filho? Nós temos o decor coruja dourado, é muito lindo. Você vai gostar, ok? Se ficar alguma rebarba, a gente dá uma cortadinha. Nós vamos decorar nossa caixinha, né? Nós já fechamos a nossa tampa, ela já tá fechadinha. Então nós vamos colocar o nosso papel de coruja, o nosso decor coruja. E vamos fazer um laço. O nosso laço, ele tem um molde na internet, tá? Então você vai pegar o seu molde, vai riscar com o seu boleador, porque você riscando com o boleador, não fica a marca do lápis, tá bom? Então você marca com o seu boleador direitinho, ó. Só tem um pouquinho de calma, de paciência, que vai ficar bem bonito, tá? Agora nós vamos recortar. Tá vendo? O boleador, ele deixa uma marquinha boa, dá pra gente ver direitinho. Não precisa passar o lápis, não, tá? Quase parece um lápis, né? É, quase parece um lápis. Porque fica uma marca bem acentuada no papel. Fica, fica uma marca boa, dá pra gente ver direitinho. Só lembrar pra vocês que todo esse material que vocês estão vendo a Andréa utilizar pra fazer essa caixinha, você encontra nas lojas da caçula. Não é isso, Andréa? Isso mesmo, tem um estudo aí. E é importante você ter o material certo pra usar com os papéis da Filiperson. São papéis especiais e, portanto, precisam de peças especiais também. É isso mesmo, é verdade. E a ferramenta é o que dá todo o acabamento bem feito, né? Exatamente. A diferença do trabalho com designer é o, realmente, acabamento. E acabamento são feitos com ferramentas só as ferramentas específicas, né? Exatamente. Agora, a gente só vai dar uma, olha, uma bolhadinha nele, ó, é só moldar o papel. Viu, ó? E você já vai começando a tomar a forma do laço, ó. Dá uma dobradinha agora nessa pontinha aqui pra cima, dos dois lados, e nós vamos colar agora. Bom também é fazer com a cola quente. Esse aqui você pode fazer com a cola quente, tá? Vamos tirar um pouquinho esse excesso de cola. Botei muita cola. A cola acaba dificultando a secagem. Se tiver muito, ó, dá uma pressão aqui, fica segurando um pouquinho, tá? Depois coloca o outro lado. O ideal é com a cola quente, tá bom? Mas aqui é pra vocês saberem a técnica, pra vocês aprenderem como faz. Ok? Dá uma seguradinha. Pronto, o laço já tá pronto, tá? Aqui, ó, viu? Nosso lacinho já tá pronto. Então, ele vai ficar assim, ó. Você pode colocar essa pérola, fica linda também, tem aqui na caçula. Vamos montar a nossa caixa que você fez? Vamos lá, vamos montar a nossa caixinha. Então, só pra revisar, o papel que você usou da Filipe, são a linha Filipe Paper, o Filipe Color, 180 gramas, não é isso? Isso. E o Artis, 320 gramas. Isso mesmo, 320. Ok. Então, pessoal, olha só, você já tem aí a sua caixa surpresa pra fazer a sua festa. Agora, é só ir nas lojas da caçula, comprar o material, comprar o papel e fazer a decoração da sua festa, não é isso? É isso aí, é isso aí. Andréia, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Programa Arte na TV, trazendo essas novidades especiais dos papéis da Filipe Persson. É isso mesmo. Então, olha, fica ligadinho aí, porque daqui a pouco nós voltamos com muito mais novidades pra você aqui no Programa Arte na TV. Até já. A Filipe Persson é uma fábrica de papéis especiais situada na cidade do Rio de Janeiro, que produz seus próprios papéis a partir da celulose oriunda de florestas certificadas, plantadas e renováveis, respeitando o meio ambiente. A sua linha de produtos possui uma enorme variedade de tipos e padrões de papéis, podendo ser utilizados nas mais diversas técnicas de artes manuais, tais como pinturas, corte e colagem, scrapbook, dobraduras, origami, confecção de convites, decoração de festas, entre outros. Entre nossa diversificada linha estão a linha Filipeiper, Classics, Filicolor, Filicolor Lume, Decor, Metallics, Arts, Filiarte Renault e Filipinho Color. E muito mais. Não deixe de conhecer os papéis Filipe Persson. Você vai se surpreender. Filipe Persson. A qualidade é o nosso papel. A caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca, e você precisa conhecer a nova loja da caçula na Saara. Toda climatizada, escada rolante, elevador, novas salas de cursos, com tudo o que você já conhece. Maior variedade, preço e produtos de qualidade. Em papelaria, informática, aviamentos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Petrópolis, Resende. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com E fique ligadinho na caçula. Vem muito mais novidades para você, cliente caçula. Aguardem. Caçula, sempre com você. Pois é, pessoal, o programa Artes da TV está chegando ao final. E eu quero aproveitar aqui para avisar vocês que no dia 29 de outubro está inaugurando a mais nova loja da caçula na cidade de Itaboraí. Olha, é uma loja de 2 mil metros quadrados no Itaboraí Plaza Shopping, na estrada. Um shopping muito bacana, uma loja novinha para vocês. E também vai acontecer o Caçula Artes Manuais, que é aquele evento que a caçula realiza quando inaugura uma loja, uma semana de oficinas gratuitas. Você já sabe, né? Basta levar um quilo de alimento e você participa o dia inteiro das oficinas aprendendo artesanato. E o melhor, leva a sua peça que você fez para casa. Então você não pode perder, hein? Dia 28 de outubro começa o Caçula Artes Manuais e no dia 29, no dia seguinte, a inauguração da grande loja da caçula, tá bom? Não perde não, hein? Acompanha essas informações no Facebook da Caçula Artes Manuais. Lá vai ter toda a informação sobre o evento. E eu quero mandar um forte abraço para o pessoal de casa que escreve para a gente. No caso, a Luzia Souza Martins, de Niterói, a Lígia Moraes, do Rio de Janeiro, a Leila Maria, de São Gonçalo, a Ana Geisel, do Rio de Janeiro e o Claudeir Nascimento, de Volta Redonda. Gente, um grande abraço para vocês. Obrigado por acompanharem o programa Artes na TV, tanto na Band aqui na TV, como também no canal do YouTube. E você pode se inscrever. Você pode, depois do programa, receber no seu computador, no seu smartphone, o programa ou o passo a passo. É só entrar lá e se inscrever, tá bom? Tá aí o nome do canal no YouTube. Eu queria mostrar para vocês o trabalho da Ana Chedi, que mandou para a gente a foto. Ela faz flores, olha que bacana, essas flores de feltros. E ela usa o feltro Santa Fé. É o feltro bom para o artesanato. E também a Giunale de Oliveira, lá de Cabo Frio, que fez essa árvore. Olha que árvore bacana. É uma árvore genealógica com técnica de patchwork. Muito bacana. Parabéns, meninas. Continuem fazendo o trabalho de vocês, que é maravilhoso. E quem sabe você pode vir aqui participar do programa Artes na TV, fazendo o seu artesanato. Enfim, o programa está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. E olha, não deixem de acompanhar nas redes sociais o programa Artes na TV. É muito artesanato para você. Tchau, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Até sábado que vem. Tchau. Programa Artes na TV. Oferecimento Tintas Acrilex, Linhas e Lãs, Coast Corrente, Produtos para Artesanato Kit, Papéis Filiperson, Estêncio Opa, Criando Arte, Produtos para Scrapbook, Toque e Cri, Tecidos e Feltro Santa Fé, Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você.